Muito boa tarde a todos. Vamos dar início à sessão subterre das comunicações do 25 de abril. Vai usar a palavra a Sra. Presidente da Assembleia Municipal, Catarina Marceiros. Sra. Presidente da Assembleia Municipal de Montijo, Sras. e Srs. Deputados da Assembleia Municipal de Montijo, Srs. Presidentes das Juntas de Previsão do Conselho, Sras. e Srs. Vereadores, Srs. Vereadores, mais entidades, Sras. e Srs. Municípios. Começo esta minha intervenção por uma pergunta retórica e clássica onde estava a julgar o 25 de abril de 1974. No dia 25 de abril de 1974, estava a brincar tranquilamente na casa da minha tia de Elvira, na rua Santos Oliveira. Tinha então 3 anos e mal sabia eu que nas ruas de Lisboa se traçavam no futuro. O futuro do meu país. Pelas mãos dos jovens capitães que saíram à rua, num dia assim, que fizeram a revolução. Hoje, 44 anos depois, no Salonóbre da Câmara Municipal de Montijo, comemoramos este dia, este momento histórico que mudou o nosso país para um Portugal democrático, progressista e desenvolvente. Hoje, 44 anos depois, estamos juntos e juntas no momento mais importante das comemorações municipais. Porque nesta cerimónia traduz em si o que mais simbólico há de um país livre e democrático. A liberdade de expressão, a liberdade de associação política, a representatividade democrática pelo voto direto e universal do povo. E todos estes valores são expressões da liberdade através da palavra dada a todos os partidos com assento no órgão máximo de representação municipal à Assembleia Municipal. Portugal fez um caminho de sucesso com o qual me orgulho profundamente. Construímos um país com património coletivo e um par. A Escola Pública Universal, o Serviço Nacional de Saúde, o Sistema de Segurança Social que nos garante proteção social. Em 1986, aderimos a então Comunidade Económica Europeia e o saldo foi gigante. Deixámos de ser o país a preto e branco, da periferia da Europa, para passarmos a ser o país que está no centro da União Europeia e que se pode orgulhar de ter tido sempre um papel construtivo nas decisões deste espaço comum. Devemos o caminho da democracia a homens e mulheres que o construíram na oposição à ditadura. E a todos aqueles e aquelas que resistiram, eu quero deixar a minha honagem. Devemos o caminho da democracia àqueles que fizeram uma resolução e um agradecimento sem tido ao movimento das Forças Armadas e aos capitães de abrigo. Devemos o caminho da democracia a todos e a todas que estiveram no início do Portugal Democrático. A Mairo Soares, a Alva Cunhal, a Sá Carneiro, a Freitas do Amaral, a todos e a todas os deputados e deputados da Constituição. Devemos o caminho da democracia aos primeiros autárquicos que abrigadamente se entregaram ao governo das suas terras num novo quadro político-administra vivo, onde tanto havia por fazer o saneamento básico às estradas, às escolas. Devemos o caminho da democracia aos políticos e às políticas de hoje, que no quadro de tentativa de enfraquecimento e suspeição sobre quem exerce a atividade política, trabalham todos os dias, determinadamente, em prol de um Portugal pior. Mais de 40 anos depois, na instituição do poder autárquico e democrático, numa fase de maturidade e desenvolvimento das suas instituições, é momento de dar o passo determinante na sua afirmação e na sua capacitação de responder mais e melhor às comunidades, aos e aos municípios, em suma, ao povo. A descentralização em curso é uma importantíssima reforma estrutural. É momento de consolidar as competências dos municípios, descentralizando competências da administração central para quem está mais perto das populações. Quem conhece na proximidade as pessoas e os problemas. Quem pode fazer mais e melhor. Para tal, essas novas competências devem ser acompanhadas de recursos humanos e financeiros. Mas a descentralização não pode apenas ter em conta as câmaras municipais. É preciso que as pessoas de freguesia sejam parte deste processo inovador. Assim como as assembleias municipais, órgão do município de caráter de um imperativo que tem como papel principal o garante da legalidade, o garante da transparência, a confirmação do poder democrático nas decisões executivas. Hoje, o papel das assembleias municipais não é muitas vezes bem entendido. Em muitas situações, são secundarizadas pela importância alcançada nos poderes executivos. Mas é hora do processo de descentralização integrar no pensamento da reforma o papel das assembleias municipais. Ainda mais, no momento em que os municípios terão mais competências, repondo no quadro autárquico a centralidade do papel que devem desempenhar e que lhe é conferido pela nossa lei fundamental, a Constituição da República da Bruguesa. O nosso Conselho transformou-se profundamente nos últimos 44 anos. A Ponte Vasco da Gama, que fez 20 anos, aproximou-nos de um desvoa, mas também nos tornou um ponto neutral que entre o norte e o sul do país, trazendo consigo uma rede rodoviária facilitadora da mobilidade, gerando oportunidades para a fixação de empresas, criação de emprego e melhoria da qualidade de vida de todos aqueles e aquelas que se assumiram a nossa terra para viver e trabalhar. 20 anos depois da Ponte Vasco da Gama e 44 anos depois do 25 de Abril, novos desafios se colocam ao Conselho com a já confirmada instalação do novo aeroporto na base aérea no Mercês. Este novo desafio irá transformar em absoluto o nosso território, criando mais emprego, melhores infraestruturas, mas para tal, há que pensar no montijo neste novo contexto, projetando a nova realidade e preparando o futuro através do planeamento do quadro. Este é o novo desafio do Montijo e do município. Um desafio que requer da parte das forças políticas que compõem as novas instituições autárquicas no sentido de forte responsabilidade. a capacidade de chegar a consensos construtivos, assumindo um compromisso leal com os e com as montegenses. Caro Presidente, caras e caros deputados municipais, caras e caros munícipes, os balões de abril estão em constante construção. A liberdade não pode, em nenhuma circunstância, ser dada como garantida. Vivemos hoje num mundo com retrocessos e contravalhas dos sistemas democráticos. Vivemos numa Europa onde o populismo e os extremismos ganham espaço e a União Europeia tem de mostrar dificuldades na sua capacidade de reação. É preciso, é urgente, construímos uma Europa forte que honra os princípios fundacionais da paz e prosperidade em países com sistemas políticos, democráticos e livres. A democracia só está verdadeiramente consolidada quando a igualdade de oportunidades for uma realidade para todos e para todas, no interior e no litoral, entre as mulheres e os homens, entre as crianças ciganas e as crianças da comunidade humanitária, entre as pessoas afrodescendentes e as pessoas brancas, entre as pessoas jovens e pessoas menos jovens, entre pessoas com mais e pessoas com menos rendimentos. A democracia só estará consolidada quando o Estado democrático for verdadeiramente capaz de criar as condições para erradicar a pobreza, de criar as condições a todos e a todas para alcançarmos essa mesma igualdade de oportunidades e quando todas as pessoas tiveram o direito a ser o que quiserem ser independentemente da sua classe social, origem étnica, género, religião, orientação sexual ou identidade género. É nosso dever de cidadania defender todos os dias intransigentemente e radicalmente como lugar para as gerações futuras a democracia e os valores de abril. Viva o 25 de abril, o 25 de abril sempre faz-se isso. Aplausos 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 Aplausos